Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Desce, 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 dá um frio na barriga quando a tua bunda... E o vídeo de hoje é Ignorando o Luiz por 15 minutos. Isso, se você nunca assistiu, a gente já fez Ignorando a Ayla, ignoramos, não sei se é a Glenda, coloca aí. Ignoramos o Ricardo, ignoramos o Dumont, então vá assistir que é muito engraçado esse vídeo. Lembrando, gente, que é meramente entretenimento. Aqui no canal a gente não faz nada combinado, então não é combinado. Mas depois a gente revela pra pessoa que era uma brincadeira, o intuito não é deixar a pessoa triste, é só o vídeo mesmo, tá? Então, sem militância, sem mimimi, em cima de coisa que não precisa, fechou? Bom, vamos chamar então um por um da família Loures aqui pra eles, comunicar pra eles o vídeo, né? Qual que é? Deixa eu falar aqui pra Glendinha vir. Prima, vem aqui no meu quarto. Em silêncio. Em sigilo, né? Em sigilo. Pronto. Vamos comunicar à galera e pensar no plano perfeito. Apesar que nessa altura do campeonato, o Luiz já vai perceber que é vídeo. Vem, 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 vem. Seguinte, o vídeo hoje é ignorando a Luiz. Nossa, finalmente. Chegou o nosso momento. Você já vê, ele vai surtar, você sabe? Ele vai ficar triste. Eu acho que ele vai crescer daqui a 20 horas. Porque ele participou de todos os outros. É verdade, é verdade. Ele participou de todos os outros. E no último, ele falou assim, quando for comigo, vocês vão ver. Eu vou ficar bem na hora. E ele vai querer, ele vai ficar abraçando e tal, porque ele vai fazer a gente rir. Ele vai querer. Entendeu? Querendo estragar pra gente rir. Eu tenho certeza que ele vai ser essa pessoa. É verdade. Bom, mas a gente tem que pensar num plano perfeito. Vou chamar o Ricardo agora. Porque o Ricardo, ele pensa num plano bom. Deixa eu ver. Eu acho que a gente não podia estar todo mundo junto, porque igual o do Ricardo, que tava todo mundo junto, a gente rachando. Tipo assim, mas é porque com câmera escondida, não dá pra ficar a câmera escondida. Quando ele percebe que eu sou ignorando, ele vai olhar por lá, 365 e vai ver a câmera. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então é foda. Deixar a câmera também escondida, ele também dá pra ver. Entendeu? É complicado. E outra coisa, se ele tiver só achar ruim, ele vai sair do ambiente. Aí como é que muda a câmera? Sim, a gente vai ter que ser um vídeo. Tem que ser uma loucura. Tem que ser uma loucura. Chegou, chegou, chegou. Fecha a moda aqui. Preparado pro vídeo agora? Mais ou menos. Ele vai me dar isso por 15 minutos. Vamos lá, né? Eu acho que eu vou ali. Eu tenho certeza que você vai rir. Ainda mais que a gente chegou à conclusão que acha que o Luiz vai ficar fazendo graça. Vai, vai. Porque ele vai perceber que vai rir e vai ficar fazendo graça. Seguiu? Eu vou rir. Eu vou tentar segurar. Sete perto e tal. Tá, nada. Ricardo, eu chamei pra você pensar um plano bom. Você pega e me fala que você vai estudar o plano. Isso aí, nem no meu eu consegui rir. Eu não vi. Ô, Jesus. Vamos chamar a Aileen então pra gente definir o plano perfeito. Então, é o seguinte. O vídeo ignorando o Luiz por 15 minutos. Nosso momento chegou. Vamos ignorar ele. Gente, que alegria. Aquela série. Não, mas é difícil, tá? Porque ele sempre conversa com um cara bonitão, tá? Não é difícil? Ele realmente conversa com um cara. Olha só, tem dois lindos. Se ele não visse a câmera, a cara do Luiz ia ficar com raio. Não troca mais uma ideia, não fala mais nada. Mas quando ele vê que é câmera, talvez ele vai perceber que é vídeo. Porque ele participou antes de quase todos os outros. Ele vai começar a fazer graça. Vai ficar querendo abraçar. Vai fazer piada. Nós temos que ignorar muito. A questão é, qual vai ser o assunto que nós vamos ficar falando pro estilo dele? Nossa. Nós pode falar que... Ó, vem aí competição de TikToks da família Lourdes. A primeira é de São Paulo, né? A missão de SP. A gente pode comunicar disso, né? Ficar falando nomes de TikToks, né? Bacana e tal. Boa. A gente vai precisar de exatamente cinco pessoas pra gente. Porque são cinco. São cinco e... É legal. Não vai, que raio. Eu imagino muito ele correndo e abraçando a gente. Que ele vai lá pra cá. Aham. Aham. Nossa. Vamos embora, vamos embora. Qual é a coisa, gente? A gente se abraça e é isso, tá bom? Isso é uma abraça e vamos embora. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu faço a maratona, Camila Lourdes. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e seis minutos. Sábado e domingo. Vamos nessa. Duas e um. Nós vamos ignorar ele até duas e dezesseis. Então, vamos nessa. Oi, gente. Eu sou a Camila Lourdes e esse é o meu, o seu, o nosso canal. E o vídeo de hoje é contando pra vocês a novidade que vem aí. Vamos fazer TikTok versus Família Lourdes novamente. É isso. E a gente precisa da ajuda de vocês. Pra quais TikTok eles vêm? Comenta bastante quem vocês querem ver aqui no canal, aqui na Mansão de SP, junto com Família Lourdes. Vamos fazer pra cá a Ilia Ricardo Glendia. Fomenta bastante. Me fala no TikTok o que você gosta, Aila. Eu gosto muito. Você quer ir daqui velho? Eu gosto muito da Bibi. Eu gosto muito da Bibi. Luva de Pedreira. Quem é Luva de Pedreira? Justo. Quem você quer que venha com a gente, Glenda? É. Ficou de um. De TikTok? É. Pode ser a Clara. Clara? Fechou. Vou mandar mensagem pra eles. Vou mandar mensagem pra eles. O que vocês acham da Vanessa também? Ah, eu gosto muito da Vanessa. Vanessa também. Vanessa, a Clara. Ótima. Eu acho legal também. É. É, mas enfim, eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Que a gente tem que fazer, a gente vai ter que trazer ele. São dois, tem que ser cinco de que torno? Se nós somos cinco da Família Lourdes, eu, você, Ricardo, a Ilie Dumont? Sim. Cinco de que torno. Ah, peguei. Peguei. Aí a gente, aí a gente. Temáticas bem divertidas. Ah, eu peguei. Temáticas divertidas. Sério, né? Eu já pensei o que eu ia fazer. É, gente, me dá pra lá. Eu choro. Eu já pensei. Eu já pensei. Eu já pensei o que eu ia fazer. Eu já pensei o que eu ia fazer. Eu tô brincando, tá brincando. Um abraço. 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 Ai, gente, hein? Então é isso. Então cinco tiktokers pra nós cinco. Um do Mão. Nos quatro e o do Mão. Nos quatro e o do Mão, né? Vamos. E aí a gente vai... Nossa, que é isso aí. Vamos fazer orar só. Vamos fazer orar só. Vamos fazer orar só. Vamos fazer orar só. Ai, tem uma coisa me irritando. Tem uma coisa me irritando. Não é que o momento desse lugar. A cliente tem que orar só. Vamos orar só. Porque eu não tenho condição, velho. Eu não tenho condição. Vai ser a paz. Acaba a paz. Ai, meu Deus. Enfim, galera. Ai, nós vamos agora, então... É... 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 Agora o vídeo vem aqui pra ver. E aí vai caber certinho na mesa. Vai caber certinho na mesa. Porque vai ficar... Né? Aqui, ó. Eu, Glenda, Ayla, Ricardo, Dumont. Ai lá, os tiktokers, ó. Vanessa. Vanessa. Clara. Viridi. Louva de pedreiro. Casimilo. 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 Não, não. Casimilo na tiktokers. Eu sei, mas tudo bom. Eu nem pensaria nisso. Só soltaria, né? É. Ai, gente. Eu vou beber uma água. Mas é isso. Juro. Ai, esse bom bom. Ai, esse bom bom. Eu falei pra gente. Eu falei pra gente chorar. Vamos lá. Vamos lá. Tem um copo voando. Tem um copo voando. Deixa eu ver. Obrigada. Tá voando. Gente, vocês viram isso? Ele tá voando. Tá voando. Parece que alguém tava... Segurando ele. Tava alguém segurando ele. Tentando colocar a boca. Você não gosta, inclusive? Eu não gosto. Eu não gosto. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem na cozinha pra gente cozinhar. Deixa eu ver. Ai, que eu dormi. Agora que eu dormi. Agora que eu dormi. O que é que é? Tem bala, Zulano. Quem quer bala? Quem quer bala? Ei. Quem quer bala? Ei. Quem quer bala? Ai, gente. Muito boa essa bala. Muito boa. Que delícia. Quem quer? Olha. Que a voando bala. Quem tá voando bala mesmo? Hummm. A estética. Balinha. 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 Não é muito boa, né? Não. Balinha. Tem bala aqui. Aê, 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 aê. Ai, gente. Mas é isso. Esse 9 de semana em BH a gente podia ir lá pra Casa do Lago, né? Podia, né? Todo mundo. Andar de édio. Mas siga o Dumont. Um, dois, três, quatro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não é isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ai, ai. É isso. Agora já tá então. Olha. Faz certinho. Três homilores. Três meninas. Três meninos. Verdade. Agora tá? Você, Ricardo. Você, o Dumont e o Felipe. E nós três. E nós três. E eu. Muito legal. Muito legal. Muito legal, gente. Vai ser muito legal. Um abraço. Gente. Muito legal. Muito legal. Eu tô sentindo uma energia. Eu tô sentindo uma... Tem várias balas aqui. Olha, tá pulando bala. Gente, eu tô sentindo uma energia. Ai, eu vou dançar. Vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Vou dançar. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Vai, vai. Eu consigo pegar a cadeira do nada em casa. Eu consigo pegar a cadeira do nada em casa. Eu gosto. Agora o novo jogo é arremesso de balas. Aê! 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 Muito bom, gente. Muito bom. Ninguém jogou balabeta não, né, galera? Aê! 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 Eu nem lembro o nome dele mais, esse rap! Eu nem lembro o nome dele mais. Ninguém lembro o nome dele mais. No, não... Não sei mesmo qual que é. É. Abraços... Aê! Adrian! Ai, eu tô sentindo uma negatividade aqui. Aê! Ai! Aiii! Aê, eu tô sentindo uma negatividade. Ai! Aê, aê, ai! Eu tô sentindo energia ah mais? Eu vou dançar! Vai dançar, 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 dançar. Ai, ai, vamos lutar bosta, pode me dar um soco, vai. Expulsar. Ai, gente, o negócio é esse. Dançar, dançar, dançar. Dança, dança, dançarina. Ai, gente, mas é isso, treinando pra quando os tiktokers virem. Porque nós cinco vamos ter que segurar. Nós cinco. Vocês tem que me seguir por causa do vídeo. Vocês tem que me seguir. Vai! Vem me seguir. Sabe o que eu acho? Vem me seguir, vem me seguir. Nós vamos jogar Fifa. Fifa, 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 Fifa. Ai, gente, como é legal jogar Playstation com vocês. É isso, mas é muito legal. Muito bom. Engraçado. Deixa eu abrir isso aqui pra mim. Quem é o melhor daqui da família Louris? Acho que só o Ricardo que joga o Fifa. É. Ó, só o Ricardo. A gente aqui da família Louris, a gente junta a Glenda, junta a Ayra, eu e o Ricardo e o Dumont pra assistir. Casimiro, a gente ama. A gente ama muito. O Dumont que apresentou pra gente, inclusive. É... O Dumont apresentou pra gente várias coisas. É. Ele é o único que mostra... Jordan! O Dumont ama Jordan. Só ele da família Louris ama. Ele também, que apresentou pra gente. Nossa! Parece que eu tô batendo o Dumont. É! Dumont, 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 Dumont. Não parece um lindo, Dumont. É, é, é. É, é, é. O que mais quer aquele... Ah, ele ama assistir Naruto, Dumont. É, é, é. Uma graça. Não, gente, Júlio. Ele tá vendo uma série nova aí. Uma graça. Qual série? Ele tá vendo um anime novo aí, um desenho agora. Não. Não, desenho não. Desenho não. Desenho não. Desenho não. Desenho não. Prepara um sushi. Nossa, sushi. Ele ama. Sushi e desenho. Desenho? Desenho? E dá um Torda de presente. É, é. Muito bom. Será que ele merece isso tudo? Eu vou sentar aqui, então, com vocês, gente. Ai, ai, muito bom. Legal, Dumont. Vamos jogar, gente. Muito bom, gente. Esse lugar com vocês. Né? Acho que em casa tem que jogar sozinha. É. Ai, isso que eu não sei jogar. Também não sei, mas posso tentar jogar. Não, não. Que isso, gente. A gente super sabe PlayStation, Gleida. A gente super sabe. Amalhe essa pessoa. A gente super sabe. A gente super sabe. Olha, tava até jogando. Opa. Ah, que legal. Eu tava jogando. Eu tava jogando antes aí. Olha aí. Vai, joga, Gleida. Joga com o Ricardo. Vai, jogando. Ai, meu Deus, Ricardinho. Que da família Loures é o único que sabe jogar. O único que sabe jogar. Ai, ai, ai. O que é isso? O Gleida tá me empurrando. Não, não. Não, não sou eu. Caetano passou a ver. Atrave aqui. Gente, eu não tô conseguindo mexer. Tá errado aqui. Vai, joga, joga. Vai, joga, joga. Vai, joga. Abraça a família Loures. Ai, 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 ai. Gente, você nunca acha que é a sua vez, velho. Você nunca acha que vai ser a sua vez. Sabe o que que quer dizer? Sabe o que quer dizer? A gente tá precisando de um chato na família Loures. Não tem nenhum, velho. É. O que a gente tinha foi embora? Não tem nenhum chato. O que a gente tinha foi embora e a gente fez isso, né? Isso é muito muito chato. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Eu vou comer. Eu vou comer. Não, não, não. O que a gente tinha foi embora. Todo mundo gosta de wakeboard, galera. Não tem nenhum, velho. Tenham 응. electromagnet, gente. Aaaaah HASLS. Oig유� se post五 Jasper. Olha a gente podia ir na mansão do lago lá. Nossa! Vamos, vamos, vamos. Fazer aqui em frente na aguinha, sabe? Wakeboard, um, wakeboard. No star! A ale é muito boa. O Dumo ama também. Eu todo mundo seu trabalho. – Eu amo, eu amo, eu te amo. É o Dumo foi pro celular. A mas, eu sabia a maisink a maisink. O Dumo falou pra ele falar pra você. Ah, você não pode me morder. Você não pode fazer, eu tô invisível. Eu tô... Gente, gente, juro. Olha aqui, gancou, gancou. Ai, gente, eu coloquei com alguma coisa. Gancou. Eu vou te fazer comer minha pele agora. É, é estranho. Olha aqui. É estranho, né? Véi, você fez uma cicatriz em mim, Camila. Ai. Tá olhando pra vontade. Ah, gostado, gostado, gostado. O que é isso? Os olhos voaram, meu celular voaram. Você não conta. Ai, meu celular voaram. Ai, meu celular voaram. Eu vou pegar meu celular. Essa sopração tá diferente, né, galera? Essa bateria muito gacho dela. Essa sopração tá diferente. Ai, gente, vai ser isso, né? Já passam 15 minutos. É... Vai britar? É sobre. Brita assim, eu amo. Ai, eu acho que só eu da família, eu não sei Twitter. Tá bom, Jac, ela ainda tem. O que aconteceu? Tá bom. Só flopada. Olha aí, Dolores. Olha aí, Dolores. E o seu Ricardo? Meu, deixa eu lembrar. É o Ricardo. Ricardo, Dolores. Só tem nós. Só tem nós. Só tem nós. Só tem nós que é meu pé. Eu tenho essa sobração, hein? Eu tenho essa sobração, tá? Ai, meu Deus. Não pode morder o Gamezima. Ai, eu vou ter o Ricardo. Descurte a racha. Oi, Ed Mulho. Aaaaaaaaah! Chato! 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 Ei, essa masасão, vai! Acabou. Acabou o teto, acabou! Acabou o tempo. Ae Attendewa Gente, 2h06, acabou. E eu não quero dar um abraço pra você. Você honcou? Olha aqui. Eu honcuei mesmo, desculpa. Gente, eu mordi ele. Pesado aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Gente, abraço pra família Lou! Êêêê! Bom, brincadeiras à parte. Sabia que você ia perceber que era vídeo. Sabe o que você ia perceber que era vídeo? Como você se sentiu? Eu tinha que ter apertado. Meu espírito, Luiz. Foi tipo assim, eu tô só querendo falar quantos vídeos são e combinam com você. Obrigada. É, foi legal, cara. Foi divertido que eu podia fazer tudo e vocês acharam que era fantasma. Vocês acharam que era fantasma? No instante eu achei que era assombração. No instante eu achei também. Você gostou da experiência? Eu gostei, cara. Acho que todo mundo tem que viver uma vez. É estranho, né? Sua blusa tá ao contrário, Lu, olha. Eu sou fantasma. Deixe o like, inscreve no canal e ativa o sininho grande casal pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, cabelo louro. Temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas, sete e meia. Domingos! É isso. É ele. Malu, a gente não te ignora. Eu sei, cara. A gente te ama. É pior que ignorar. Vocês me humilham. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!